A semana na jornada da Liga BPI, penúltima deslocação da temporada com viagem até casa do Damaense. Primeira parte com aviso verde e branco. Aos três minutos, Mayara News no 1 para 1 com a guardiã canadiana do Damaense a trancar as portas. Os avisos do Sporting continuaram. Ana Tels deixou uma bola no cressão da área, mas saiu à barra. Foi uma questão de tempo. Depois dos avisos, a concretização chegou. Aos 55 minutos, o passo é desenhado por Ana Capeta, Diana Silva ao segundo poste finalizou. O segundo e último golo do jogo surge de bola parada após um ponto a pé de canto. Depois de assistir, Ana Capeta saltou mais alto que a concorrência e marcou o segundo golo do Sporting. 2-0, resultado final. As Leões seguem na segunda posição da tabela classificativa com 45 pontos. Na próxima jornada, o Sporting recebe o Marítimo em casa.